Amor, amor, é o seguinte, você percebeu que a Lívia tá meio que protegendo a mochilinha dela? Ah, meu bem, não tinha reparado não, mas já que você falou, realmente. Sempre que ela vem, ela bota a mochilinha dela num canto e vai fazer as coisas dela, certo? Sim. Pois é, só que dessa vez, ela simplesmente não larga a mochilinha dela. Ela tá ficando com a mochilinha dela 24 horas por dia perto dela. Deve ter alguma coisa aí, tá? Faz sentido. Eu tô pensando em fazer o seguinte, a gente vai bolar uma estratégia pra ela sair de perto da mochila, eu vou pegar a mochila dela e vou ver o que que tem dentro. É a mochilinha de escola, né? Meu bem, é até bom, porque a gente comprou outra mochilinha pra Lívia e aí a gente já ia passar as coisas de uma mochila pra outra, aí é bom que você já faz isso e já vê. Boa, boa. Eu já aproveito, já troco as coisas de uma mochila pra outra e já vejo o que que ela tanto esconde dentro dessa mochilinha, né? Vamos fazer o seguinte então, eu vou me esconder atrás dessa planta aqui e você chama a Lívia lá pra cozinha. E aí, assim que ela passar na minha frente pra ir até a cozinha, eu vou pro quarto e pego a mochilinha dela. Fechado? Fechado. Tá, meu bem, fica aí na cozinha, eu vou entrar aqui atrás, aqui atrás dessa planta. Eu acho que aqui ela já vai me frio. Deixa eu chegar essa planta mais perto de mim. Beleza, tô aqui dentro agora. Amor, pode chamar ela. Oi, Lívia. Vem caradinha. Vem rapidão. Corre, 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 corre. Vem cá. Olha só, eu não deixo. É, tia, eu tô com o menino na cozinha. Eu tô com o menino na cozinha. Eu tô com o menino na cozinha. Então, mano, agora eu tenho que ligar. Achei. Aqui. A mochilinha dela. Tá, acho que eu vou abrir aqui no quarto mesmo. Vamos lá. Beleza, rapaziada. Tô com a mochilinha dela aqui agora. E, mano, vamos ver o que tem aqui. E até mesmo tirar as coisas de dentro pra trocar de mochila, né? É, deixa eu ver. Ó, olha o que eu já encontrei. Ela tem um álbum do Heraldinho, mano. Caramba. Será que tá completo? É... Não. Pelo visto, olha só, tá faltando muita figurinha ainda, tá ligado? É, mas algumas ela já colou. Olha só, essa aqui, ó, não tinha no álbum e ela colou aqui. Caramba. Ah, ela colou várias, na verdade. Todas essas são figurinhas que ela colou, mano. Caramba. Dá hora, dá hora. Tá, deixa eu deixar aqui do lado. Já encontrei um álbum do Heraldinho. E pelo que eu tô vendo aqui, mano, olha isso. Ela tem um pacotinho de figurinha do Heraldinho. Eu acho que ela esqueceu que tem esse pacotinho e que, sei lá, pode ter alguma lendária aqui dentro, né? Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir esse pacotinho e depois eu ponho outro pacotinho fechado aqui dentro. Vai ter lendária. Se tiver lendária, eu já falo com ela. Nossa, Lívia, você tinha uma lendária dentro da sua mochila. Deixa eu ver, deixa eu ver. É, não tinha lendária. Tinha só essas figurinhas aqui. Vamos lá. Vamos ver o que mais tem aqui dentro. Uh! Um tec-dec. Mano, eu não sabia nem que a Lívia gostava de tec-dec, tá ligado? Olha que da hora, é um tec-dec bonitão. Eu acho até que eu tenho um desse também. Caramba. Ó, ó. Uh! É, eu não devo ser tão bom quanto a Lívia. A Lívia, depois eu vou chamar ela pra ver se ela sabe jogar deck-deck melhor do que eu. Enfim, vamos botar aqui do lado e continuar nossas buscas. Tá, vamos ver o que mais tem aqui. Mentira! Caramba! Olha isso, mano. A Lívia tem simplesmente figurinhas lendárias do álbum do Enaldinho. Mano, ela tem um Enaldinho de prata e um biel de bronze, mano. Caramba. É, não tem um Brenner ainda, né? Mas achei da hora, porque são duas figurinhas lendárias que eu posso, inclusive, desafiar ela num bafo. Pra gente ver se ela ganha as minhas lendárias ou eu ganho as lendárias dela. Enfim, vamos deixar isso aqui no cantinho, junto com as outras figurinhas que eu achei aqui dentro do pacotinho, né? Tá, deixa eu ver o que mais tem aqui. Que isso, mano? É um papel. O papel parece, inclusive, olha isso. Tá todo manchado. Tá, vamos abrir esse papel aqui e vamos ver o que tem. É... Pelo que eu tô vendo, olha isso. Ela simplesmente fez um desenho que me parece ser um prédio. Tá vendo? Isso aqui parece ser uma piscina. E aqui parece ser uma caixa de correios, tá? E aqui em cima tá escrito Bárbia. O que significa esse Bárbia, mano? Quem souber o que significa, comenta aí embaixo. Eu realmente tô sem entender o que eu quis dizer esse desenho. Mas ficou bonitinho, ficou tanto colorido, né? Enfim, vamos deixar ele aqui de novo. Deixa ele aqui no cantinho. E vamos pegar a mochila novamente, por favor. Eu acho que agora, mano, sobrou esse caderno aqui. Mas, sei lá, o que que um caderno pode ter, né? Da última vez que eu abri a mochila da Lívia, eu não sei se vocês lembram, mas eu encontrei um bilhete, algumas coisas meio interessantes, tá ligado? Tá, vamos abrir esse caderno aqui? Vamos ver o que que tem em Lívia, ó. Ah, deixa eu ver. Olha isso, mano. Ela tem aquela página que é cheia de adesivos, tá ligado? Eu lembro que eu tinha página dessa nos meus cadernos, só que eu nunca cheguei a usar os adesivos, tá ligado? Eu sempre deixava esses adesivos pra melhor hora, só que esse melhor momento nunca chegava. Eu nunca usava meus adesivos. E a Lívia, pelo visto, faz a mesma coisa. Mas, olha, ela tirou alguns daqui, ó. Tá, mas vamos ver o que mais tem aqui. Deixa eu ver o que que tem aqui. Opa! Tem uma coisa escrita aqui, ó. Bom dia, mãe da Lívia. Estou escrevendo esse bilhete à mão para todas as mamães dos meus alunos. Gostaria de pedir pra que tentassem fazer com que os alunos não deixem de fazer os deveres de casa. Pois, além de dar pontos, eles também auxiliam no processo de aprendizagem dos mesmos, fazendo com que eles tenham menos chance de serem reprovados. Mano, será que... Será que a Lívia tá prestes a ser reprovada? A Lívia, mesmo sendo muito inteligente e educada, está faltando com alguns deveres de casa. Mano! Mano, eu tô acreditando. Será que a Lívia tava querendo esconder esse bilhete pra que, sei lá, ninguém visse que ela tá faltando com os deveres de casa? É, mas ao mesmo tempo que a professora não tá falando pra Lívia só, né? Tá falando pra todas as mamães pra não deixarem os filhos deixarem de fazer os deveres de casa. Ou seja, ela não foi reprovada. A professora só tá com medo de ela deixar de fazer os deveres e ser reprovada. Enfim, eu acho que eu vou perguntar à Lívia sobre isso, mano. Vou perguntar à Lívia sobre isso. Porque isso é uma coisa importante que tem que ser conversada, entendeu? Olívia, tudo bem? Tudo bem. Deixa eu te perguntar. Eu tô vendo aqui um bilhete no seu caderninho aqui de agenda escolar. E tá falando que você tá faltando com alguns deveres de casa. Você tá fazendo o dever direitinho? Eu esqueci. Você esqueceu de fazer alguns deveres de casa? Sim. É, tudo bem. Às vezes a gente esquece algumas coisas. Mas aqui, Lili, tá falando o seguinte. Que se você não fizer os deveres de casa direitinho, você pode ser até reprovada. Sabia? E aí, sabe o que vai acontecer? Seus coleguinhas vão passar de ano e você não vai conseguir passar. Exatamente. Exatamente. Não é, amor? É. Então, eu tô aqui lá. É verdade, tá vendo? É isso que é uma atitude legal. Já que você viu que não tá fazendo, agora a atitude é o quê? Começar a fazer, não é? É. Pois é, tá vendo? Realmente, então, esse bilhete aqui tava correto, né? Ela não tá fazendo alguns bilhetes e ela falou a verdade. Ela falou que realmente esqueceu de alguns. Tem gente, Lili, que fala mentira. Fala que não é verdade, que a professora tá falando mentira. Mas não é. Tem que falar a verdade, não tem? Tem. Não tá falando mentira. Eu só tava esquecendo o que fazer. É verdade. E tem problema esquecer por acidente? Às vezes tem. Às vezes tem. Só que quando a gente percebe o problema, a gente vai lá e resolve, não é? E não deixa de fazer de novo, não é? É. Então, eu vou fazer o seguinte. Se você não deixar de fazer mais nenhum dever de casa até o final do ano, o Dindo vai te dar um presentão. Um presentão, inclusive, desse tamanho assim, ó. Estamos combinados? Sim. Então toca aqui. Beleza. Inclusive, eu tenho uma outra pergunta pra te fazer. Pera aí, vou buscar. Deixa eu pegar isso aqui. É, eu vou perguntar sobre esse desenho agora. Olivia, o que significa esse desenho aqui? É, o que que é? Você desenhou o que aqui? Eu não tô entendendo. O que que é? É a casa da Barbie. Ah, é a casa da Barbie que você fez? Sim. Caramba. Aqui, então, seria a casa dela, né? É. Uma casa grande essa aqui, hein? Tá parecendo um prédio. Mas não. É um apartamento. Ah, apartamento da Barbie. Faz sentido, faz sentido. Aqui é o quê? A piscina. A piscina da Barbie. Entendi. Isso aqui é a piscina da Barbie. E isso aqui? A cesta de basquete. Ah, isso aqui é a cesta de basquete da... Entendi, por isso que tem uma bola aqui embaixo. Amor, você acredita que eu tava achando que isso era a caixa de correio? Meu bem. Não faz sentido. Eu achei que era a caixa de correr, de receber encomenda. Mas não é. É a cesta de basquete. E aqui tá escrito o quê, Lívia? Olha, ela sabe que ela errou a última letra. Ela sabe que ela é esperta. A Lívia só escreveu. Ah, Barbie. Só que ao invés de ela, colocou o A sem querer, não é? Sim. É, mas acontece. Todo mundo erra um pouquinho, né, Lili? É. É, rapaziada. É só isso que tinha na mochila da Lívia. Inclusive, ainda bem que tinha pouca coisa. Porque agora a gente vai transportar tudo de uma mochila pra outra mochila nova que ela vai ganhar, entendeu? Enfim. Inclusive, Lili, eu tenho que te falar mais uma coisa. Você promete que não vai ficar triste condindo? Prometo. É porque eu encontrei dentro da sua mochila um pacotinho de figurinhas do Enaldinho. E aí eu acabei abrindo o pacotinho. Mas tudo bem, dá pra colar também? É verdade, dá pra colar. Tá tudo bem? Você me desculpa? Sim. E eu ainda vou fazer o seguinte. Eu vou te dar outro pacotinho de figurinhas do Enaldinho. Melhor ainda, eu vou te dar dois pacotinhos. Pode ser? Pode. Estamos combinados? Sim. Então fechou. Vou pegar esses pacotinhos e nós vamos abrir agora. O vídeo foi esse. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal. Tchau. 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 Tchau.